O Ibama autorizou a contratação de brigadistas temporários para prevenção e combate a incêndios florestais em municípios de 17 estados e no Distrito Federal. São locais que estão em situação de emergência ambiental por conta do aumento de queimadas nesta época seca do ano, quando a umidade do ar começa a diminuir. A portaria foi publicada na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União.